Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui mais uma vez na minha conta secundária Estamos aqui no desafio da estratégia com o Elixir em dobro e os Paranauê todo aqui Porém apareceu esta oferta aqui do baú lendário, então vamos comparar esta oferta E vamos ver que carta que a gente consegue, lembrando que a gente usa no nosso deck estas duas cartas lindas Cemitério e Mago Elétrico, que são as duas lendárias que a gente precisava tirar Se a gente vai tirar é outros 500 né meu amigo? Então vamos torcer, vamos lá Sem mais enrolação, mas antes de abrir este baú galera, eu queria pedir para vocês já deixarem o seu like aí embaixo E também já se inscrever no canal se você for novo E é isso aí, agora sim sem mais enrolação Partiu, 3, 2, 1 Vamos lá, o que vem de bom? É mano, tá bom vai, tá valendo vai A gente não tinha bandida, deixa eu ver qual carta que a gente tem em lendário agora Falta só princesa, lenhador e lava round Ok, beleza Beleza, paciência, vamos fazer aqui algumas batalhazinhas Troll Eu vou pegar este deck aqui de spark com bruxo, espelhos, carai Para a gente trollar aqui a galera Vamos ver se a gente, vamos ver se a gente consegue trollar a galera Vamos ver, vamos ver Vamos lá molecão, vamos lá molecão Vamos ver do que ele vai vir, qualquer coisa a gente já começa no coletor aqui ó Coletorzão Se der a gente espelha o coletor, se não der a gente chora Ok, bola de fogo Eu vou espelhar o coletor aqui mano, eu vou tomar um dano Mas bora espelhar o coletor aqui Eu pensei que meu coletor ia vir mais forte cara Tá, deixa a princesa ir mais pra frente Ok, beleza, aqui Matar a princesinha ali Matar lá atrás Joga uma bruxa aqui pra segurar o príncipe dele Olha lá, beleza Segurou o príncipe, beleza Vamos jogar aqui você A gente vai começar A gente tem que segurar e começar a trollar lá pro double de lixir mano Porque no começo a gente não vai conseguir trollar muito não Vamos jogar umas flechas aqui Beleza, eu acho que aquela torre lá a gente derruba viu Provavelmente a gente derruba ali com o nosso gigante boladão Style E o cara tem bárbaro nível 13 mano Bora botar você aqui Mas eu acho que a bruxa dá uma segurada ali na bagaceira Aí ó, beleza Bruxa, boa bruxa Botar mais uma aqui Bora botar você aqui Beleza, ele levou lá Sem problema Eu acho que ele usou alguma coisa pra levar Ah não, se bem que eu acho que a princesa tava focada ali Beleza Agora Deixa eu ver aqui Ele tem exército de esqueletos Beleza, vamos fazer o seguinte Vamos jogar o Spark aqui atrás Vamos jogar Ele já gastou o Zap Vamos jogar a bruxa aqui Nossa senhora Evaporou Evaporou moleque Evaporou a criança Será que a gente consegue espelhar o gigante? Espelhando o gigante aqui E agora Agora a gente vai acumular pro ataque Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ai mano, ele conseguiu Putz, ele conseguiu pegar o Zap Nossa mano, maldito Ok Beleza aqui A probabilidade da gente ganhar essa aqui é bem alta galera Porque a gente tá bem Forçando o cara Vou jogar você aqui Vou jogar ela aqui Porque daí a gente pega a princesa Mano, vamos ver se a gente consegue pegar a princesa ali ó Aqui você Vamos colocar você aqui também Ó É pra isso que a bruxa serve mano Pra segurar ali ó Pra segurar o exército na hora do Spark Ó, vai Spark Dá um tiro só Spark Vai um tiro só Spark Já era fi Já era fi Já era fi Obrigado Mano, esse deck de Spark É o melhor deck que eu já criei na minha vida Pra gente trollar de Spark Mano, é muito Muito Bom, velho Na moral, é muito legal Ainda mais quando você ganha do level 11 Pra você mandar um show Cara, o cara fica Pistola Fica putão Vamos puxar mais uma aqui Porque vocês querem ver Mais zoeira A ideia galera Boa sorte Boa sorte A ideia nesse deck É fazer o que? Você colocar o Spark de um lado E do outro Então você tem que conseguir espelhar o Spark Vamos fazer o seguinte Vamos botar um Puta merda Lavar round Eu tinha que colocar o coletor do outro lado Mano, eu não gosto de colocar o coletor do lado Que o cara tá atacando A gente fica numa leve desvantagem Quando acontece isso Vamos ver o que mais ele vai vir aqui Balão Beleza Beleza Ju Beleza Bom galera Eu acho que a gente vai perder a torre Cara Assim Eu acho Só mesmo É agora eu tenho certeza sim galera Que a gente vai perder a torre Vai, vai, vai Fecha Boa Fechei Putz cara Tá, beleza Vamos tomar esse dano aí Fazer o que? Paciência A gente vai tentar colocar o coletor E espelhar o coletor Vamos ver o que a gente faz aqui nessa bagaça Eu acho que ele não usou nada Pra destruir meu coletor Eu acho que foi o balão dele que destruiu meu coletor Então a gente bota um coletor aqui Caramba, ele vai vir pra três Que é isso Ousadura, hein Ousadura que nem diz o Felipe Melo Moleque, ousaduro Nossa Se eu defender Mano, se eu defender isso aqui vai dar bom, mano Mas se eu não defender também fodeu Vai, 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 vai Eu acho que a probabilidade é não defender, mano Vai, 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 vai Não Já era, perdemos É, eu arrisquei, mano Arrisquei botar dois coletor ali Era arriscado, mano Se a gente conseguisse focar no balão O problema era o balão, mano Se a gente conseguisse defender o balão Segurar o balão pra Pra sair no contra-ataque Mas o problema é O lava-round de tanque, o balão regaça Aí não tem como, né Vamos fazer o seguinte, então Vamos sair Com você aqui Vamos ver o que ele tem aqui de bom Ok Vou jogar nossa bruxela aqui Nossa, relampeou tudo Que malvado Esse menino Maldito Ok, beleza Vamos fazer o seguinte Vamos jogar Obrigado Jogar o barril lá em cima Mano, o cara tem relâmpago Tem flash E tem zap, mano Só falta uma bola de fogo Ou ele jogou bola de fogo Não, acho que não foi bola de fogo Que ele jogou, não Mas o problema é que agora Ele vai ter que escolher Onde que ele quer usar relâmpago Se ele vai usar no meu coletor Ou se ele vai usar No meu No meu spark Vamos ver se a gente consegue Botar mais um coletor aqui Beleza Vamos arriscar, mano Eu sou vida louca, mano Eu arrisco essa bagaça toda aqui Não te ligo, não Beleza Botamos aqui Ele vai jogar Tenho quase certeza Ele vai jogar o relâmpago aqui, ó Oh, cemitério Beleza Não esperava por essa Me lasquei Me lasquei-me É, aquela torre lá A gente vai perder, mano Não tem muita coisa pra fazer Naquela torre lá, não E provavelmente A gente vai perder o jogo também Porque eu não tenho nada Pra defender aqui Ah, fudeu Ah, fudeu Já era Perdi Fui trollar E fui trollado Que beleza, mano Ai, mano É a vida, mano Se você quer trollar Um dia você vai ser trollado também, parceiro O problema é que eu tento Colocar dois coletores Em campo E aí já era, né, mano Quando você bota Um coletor Já é difícil Porque o cara já ataca com força Quando você bota dois, filho Aí só chora Vamos lá Vamos lá Com outro capitão Pugmage aí, ó Vamos lá, capitão Bora botar o coletor aqui Ah, lava round de novo, mano Caralho O cara acaba Lava round de nível 3, velho Ó, a mão coça Pra botar o outro coletor, mano A mão coça, moleque Ah, vamos botar o outro coletor aqui mesmo Que a mão tá coçando Vai Ele vai vir com balão Sabia Nossa, balão nível 6 Puta merda Tamo bem Tamo bem, filho Só Mano, só defende o balão, velho Só defende o balão Defende o balão Isso, beleza Beleza Vou segurar Vou botar um lava aqui Pra segurar ali na frente E a gente bota mais um coletor aqui, ó E a gente joga nossas flechas aqui Beleza Joga nossos gang aqui Ok, gastou a flecha Beleza Ah, vamos fazer o seguinte, mano Não sei o que eu faço aqui Eu tô meio perdido Vamos fazer o seguinte Vamos botar o Spark aqui Vamos ver como é que ele vai vir, mano Aí a gente faz o que? Vamos espelhar o Spark aqui também, ó Um dos dois lados ele vai tomar, mano Isso é fato Vamos ver de qual lado que ele vai tomar Se a gente conseguir jogar o barril lá em cima também vai dar bom Vai, vai, vai Joga barril Joga barril Vai, vai, vai Isso Boa, moleque Beleza Ele defendeu o lado direito Beleza Ó, o Spark já deu um pipoco lá O pipoco lá que o Sparkão deu, filho É, moleque Agora a gente tá lascado pra defender essa parada aqui também Vai, 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 vai Mano, se a gente jogasse o balão ali também a gente tava ferrado, velho Tá, bora jogar o Spark aqui de novo Porque a gente não tem nada pra fazer Bora botar mais um Spark aqui Joga bruxa Bruxa, 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 bruxa Gangue Ele vai jogar um merda Vai, 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 vai Gigante aqui Nossa, mano Eu pensei que ele ia dar um Porra, ele não deu, mano Vai, segura você lá na frente Vamos Vamos botar você Putz, cara Tô perdido agora O que que eu faço? Nossa, ele vai levar Nossa, ele vai levar nossa torre ali também, velho Já era Não, 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 não Segura Ah, merda Já era Fui tentar trollar e fui trollado, mano Essa é a verdade, meu Deus Lascou, lascou Agora vai dar três ainda? Não, não vai dar tempo Ufa Sorte que não deu tempo de dar três, mano Senão a gente tava lascado Pelo menos a gente não tomou três agora Porque, mano, a probabilidade de a gente tomar três era alta, mano Com o balão nível três Lava round Não Balão nível seis Lava round nível três Pelo amor de Deus, mano Tava absurdo Vou até trocar meu deck aqui Porque depois eu vou jogar aqui Eu vou esquecer E aí eu tomo uma surra Bom, galera, mas é isso aí Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Já se inscreve aí embaixo Lembrando que esse vídeo Foi só uma brincadeira Logicamente esse deck é muito ruim Mas dá pra trollar de vez em quando Vocês viram a primeira batalha Que eu consegui trollar Depois das outras duas O cara tava com aéreo E esse deck contra aéreo Filho, só senta e chora Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado É nóis Até o próximo vídeo Fui E aí